Olá, você que acompanha os trabalhos da TV Câmara e da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Durante o recesso do meio do ano, os vereadores vêm até o plenário para nós fazermos aquele bate-papo, aquele balanço do trabalho exercido de 2022 para 2023. Hoje, ao meu lado, Vanderlei Frentista. Vanderlei, muito obrigado por ter vindo até aqui conversar com a gente no plenário mais uma vez, assim como no ano passado. Bom, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a toda a nação gertrudense. Eu tenho um carinho muito grande por todos e eles também por mim. Então, fico muito feliz por receber esse convite para estar aqui, para relatar e até mesmo para deixar bem informados os nossos munícipes. Vanderlei, eu queria começar falando um pouco, talvez no ano que vem nós não consigamos nos encontrar, porque é um ano eleitoral. Certo. E a gente sabe que o ano eleitoral, seja na esfera federal, com o presidente, como no município, é um ano complicado, você tem regras de eleição, então talvez a gente não consiga conversar. Então, eu gostaria de saber de você, o que você espera para esse trabalho de resto de ano aqui de 2023? Nós estamos no meio, exatamente no meio do ano. E você, por ser vereador a primeira vez, será o seu primeiro ano eleitoral. E a gente sabe como fica mais difícil o trabalho do vereador quando é ano eleitoral, exatamente por essas regras que o tribunal eleitoral coloca. O que você espera para esse resto de ano? E como você vê e acha que será o trabalho no ano que vem? Interessante a sua pergunta, porque eu, como você já relatou na pergunta, por ser minha primeira vez, é uma experiência primária, onde a gente está aprendendo bastante, desde o primeiro dia de gestão. Agora, a gente já no penúltimo ano aí, onde que vem já é o último ano. Então, a gente está assim, Gabriel, cada dia aprendendo mais. E é interessante também que a gente aceita dicas construtivas, aquilo que a gente vê que vai ser legal, que vai ser bacana. Então, estou aprendendo bastante. Eu pretendo continuar na mesma proporção aí, porque é um trabalho que está dando muito certo. Então, eu vou esforçar para que eu consiga dar o meu melhor, doar o meu melhor e fazer aí a conclusão do último ano também, na mesma pegada aí do começo. Vanderlei, um projeto seu que já virou realidade, já é lei, já está em execução, e que eu, particularmente, achei muito legal e muito necessário, que é a questão das pessoas que fazem hemodiálise, que até bem pouco tempo atrás, elas precisavam pegar a fila quando ia até o banco, quando ia até qualquer instituição pública do município ou privada, ela precisava pegar fila e nós sabemos a dificuldade de quem enfrenta um problema de saúde. Quando é um problema simples, uma simples gripe, para a gente pegar uma fila, já é um problema. Já é um problema. A pessoa que tem um problema mais sério é pior ainda. Gostaria que você falasse um pouco desse projeto que foi aprovado e que foi muito legal para o município. Desde quando eu senti no meu coração de me candidatar e tive desejo no meu coração de ser um vereador da cidade para trabalhar em prol da população, às vezes eu costumo acrescentar um pouquinho, eu falo nação de retulência, em prol da nação da nossa cidade, uma das primeiras coisas, porque eu sempre tive esse foco da área da saúde. E foi quando lá, já no primeiro ano de gestão, eu tomei por conhecimento, aquele ano de pandemia também, aquela coisa toda, e eu achei bacana a gente fazer, lançar esse projeto de lei aí, que as pessoas que fizessem tratamento de hemodiálise, você vê, a pessoa chegava lá, dependendo do dia que estivesse bastante movimentado, pegava lá, por exemplo, 20, 30 pessoas na sua frente. A pessoa tinha que chegar e ficar ali atrás esperando. Então eu vi que cabia uma prioridade. Falei, vou lançar esse projeto de lei, que eu acredito que vai dar muito certo. E foi muito aceito, foi até muito rápido, aceitação. E hoje, graças a Deus, aquela pessoa que precisava de pegar a fila, não só nos hospitais, em outras instituições também, você chegar para ser atendido, você tem prioridade, é, virou lei, tá? Projeto de lei do vereador Wanderlei Frentice, desse que fala. Então agora é tranquilo, com relação a isso. Chegou para ser atendido, não precisa mais pegar a fila, Gabriel. Eu acho que, de repente, esse projeto, acredito que poderia até ser ampliado para pessoas que têm outros tipos de necessidade especial, de repente, ou outro tipo de doença, você acha que caberia para outras pessoas também? Claro, até mesmo, é muito bem observado. Eu já estou indo em busca disso aí, para a gente acrescentar isso aí, para que a gente venha dar um conforto melhor para nossas pessoas, que fazem tratamento, outros também, que merecem também ter prioridade. Não é justo que a gente está bem ali, às vezes um tratamento simples, a gente está ali na fila, até aí tudo bem. Aí chega uma pessoa com mais necessidade, com mais de urgência, então acho que é um projeto que cabe em todos esses lugares aí. Ainda dentro da área da saúde, Vanderlei, a questão dos tanques de oxigênio, que foi também um trabalho seu, que você solicitou, que você trabalhou em cima, batalhou em cima, e que deu certo. Gostaria que você explicasse como que é esse projeto do tanque de oxigênio, como era antes, e como é agora nos hospitais aqui em cima. Falar aqui da nossa cidade, eu entrei em um projeto muito bom, um dia que eu entrei lá no pronto-socorro, eu vi aquele sistema de, aqueles tanquinhos fininhos, de oxigênio. Então, eu achei que, eu achei pouco, eu achei que é como se você tivesse um botijão só de gás, você está ali fazendo a sua comida, a sua refeição, e acabar se você não tivesse uma reserva. Então, há muita reclamação do oxigênio com relação a isso. Aí, eu fui atrás também de fazer o pedido, né, desse tanque de oxigênio, para que seja, você pode ter certeza, haja visto que não vai mais faltar oxigênio na nossa unidade de hospital. E agora, com aquela grande reserva que foi colocado lá, com certeza, agora nós vamos ter aí, com certeza, mais segurança, e não vai ser por falta de oxigênio que nós vamos deixar de tratar bem os nossos pacientes, não. Vanderlei, como que você vê a saúde, já que nós estamos dentro da saúde, eu até conversava com outros vereadores sobre isso, a cidade de Santo Gertrudes, há pelo menos 8, 10 anos, ela é bem servida na saúde, perto do que era antigamente, nós temos mais UBS, nós temos o Hospital Santa Francisca, que funciona muito bem, com bons funcionários. Como você vê, de forma geral, a saúde de Santo Gertrudes hoje? É aí que entra essa questão, que eu tenho que ser justo, com o nosso prefeito municipal, porque se tem uma coisa que ele preocupa muito, juntamente com as outras demandas, a área da saúde. A gente vê, eu falo porque estou no meio do povão e na rua, a gente vê as pessoas elogiando. Um ou outro, às vezes pode fazer uma pequena reclamação, mas você pode ver, pessoas que têm parente fora daqui, que vêm para a casa do parente, para de repente, os fluir desse tratamento que é muito rápido e eficaz. Então, a nossa saúde hoje, é claro, a gente não pode relaxar. A gente tem que buscar, melhorar a cada dia mais. E é isso que eu tenho buscado, tá? Aquilo que a gente vê que não está muito legal, a gente chega junto e chega junto para somar. Porque somos um time eleito para trabalhar para a nossa cidade e eu, ao meu ver, que a saúde está bem, está indo bem, o SUS está atendendo mais rápido, está sendo bacana o trabalho ali na parte da saúde, sim. Falando um pouco sobre a educação, mais especificamente, a estrutura das escolas aqui de Santa Gertrudes, você constantemente faz pedidos, faz indicações para que algumas melhorias sejam feitas em várias escolas do município. Uma delas foi a Nilva, você fez uma indicação para que haja melhorias nessa escola. Claro, com certeza. E a gente, isso aí faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Eu tenho visitado não só essa unidade que você situou aí, como também várias outras, ou todas, que merecem o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso apoio. E eu tenho tido, assim, boas respostas quando a gente chega nessa escola, a diretora recepciona a gente com o maior carinho e mostra a gente tudo o que o nosso prefeito está fazendo. A gente vai lá para saber se está faltando alguma coisa no coletivo, em tudo, né? E não, pelo contrário, a gente tem visto coisas maravilhosas aí tanto em tudo, em todas as áreas e nós da escola. e a gente tem visitado todas as demais escolas para fazer um trabalho legal, porque todas merecem a nossa atenção e para nós estar relatando ao nosso prefeito. Mas, para te falar a verdade, nem tive muita dificuldade, porque todas que eu chegava, o povo falando bem, a parte da diretoria dizendo que está tudo ok e que está tudo certo. Muito bom, uma resposta boa. E nessas visitas que você faz e nesses pedidos, já tem pedido que foi atendido, que é o caso da escola CECI, né? Gostaria que você falasse um pouco qual foi o pedido dessa reforma, dessa revitalização e como ele foi atendido com uma certa agilidade até, né? Legal. Essa escola, a gente foi visitar ela, não lembro se foi no ano passado, acho que no outro, alguma coisa foge da mente. Eu visitei essa escola para saber também como que estava lá dentro, como que estava a necessidade, o que estava faltando, o que estava precisando e a gente deparou com a situação meio caótica lá. Estavam as paredes, estava um pouco danificada, porque a gente sabe que é muito trabalho, é muita demanda para o prefeito atender. Então, a gente não consegue realizar sozinho. Então, por isso que precisa, os vereadores estão aqui para isso mesmo, para visitar, visualizar tudo, checar tudo, para a gente estar levando essas informações para o senhor prefeito. E quando eu estava visitando essa escola foi nesse dia mesmo que eu reparei que o muro da escola Ceci, o cercado era de cerca verde, cerca viva que eles falam, verginho bonito, tudo, natureza, mas assim, qualquer pessoa que passasse, cara fora, olhasse pela grita daquele plantio, via nossas crianças lá, estava muito exposta e eu parei, voltei e falei, não, eu vou fazer o pedido de um muro para essa escola. rapaz, graças a Deus, passou poucos dias e já estava iniciando a reforma, as reformas, tanto as reformas lá dentro, como também a construção desse muro, ficou bacana demais, daí quando eu voltei lá para ver se as reformas tinham sido executadas dentro da escola, perfeitamente, o prefeito está trabalhando, está deixando tudo em ordem, bonitinho, e o muro da escola, como toda a nação gerituridense já presenciou isso, foi concluído, foi concluído o termo desse muro, ficou muito bom, ficou bem melhor do que estava, agora não tem como as pessoas passarem ali, nós vivemos num mundo onde a invasão maligna está a todo vapor, nós temos que vigiar, nós temos que dar mais segurança para a nossa cidade, mais segurança para os nossos alunos, e eu vi que ficou bacana, muro feitinho, bonitinho, a escola está chique demais, Gabriel. Você falou uma coisa interessante, as pessoas conseguiam ver as crianças para o lado de dentro da escola, quer dizer, a pessoa que passa na rua consegue observar tudo o que está acontecendo diante de tudo que aconteceu no nosso país, de ruim nas escolas ultimamente, pessoas invadindo, inclusive com mortes nas escolas, os pais não querendo levar as crianças nas escolas por medo do que poderia acontecer, esse tipo de providência de se ter mais segurança, de se ter uma escola com muros, com mais atenção na portaria, quem pode entrar, quem não pode entrar, você acha de vital importância para Santa Gertrude? Com certeza, essa cerca verde que eu estava falando, por exemplo, abria aquelas grita, então dava para ver assim, dava para ver nitidamente as nossas crianças brincando lá dentro, os ovos e tudo, então a gente tem que fechar o cerco, como se diz, vamos tampar a brecha, e aí a conclusão desse muro foi de extrema importância, top, e como você relatou aí a segurança, isso faz parte da segurança, ao voltar lá eu vi que mais uma coisinha precisava ser feita, que é aquela proteção, a serventina por cima do muro, que o muro tem lá seus dois metros, dois metros e pouquinho de altura, então para dificultar mesmo a diversidade adentrar nas nossas escolas, e aí é outro vereador, não sou eu, que fez o pedido dessa serventina para colocar após o muro que foi o pedido meu, então fiquei contente, então não precisou de pedir novamente, ainda não foi concluída essa parte, mas eu creio que em breve vai ser concluído, não é por falta de pedir, a gente vai estar sempre cobrando para aí fechar mais e mais o cerco e dar mais segurança mesmo, total segurança para nossas crianças, e também se for da entrada da portaria, muito interessante, tivemos outro vereador também que fez pedido, quando o vereador faz a gente tem que respeitar, porque ele fez primeiro, o pedido da entrada, talvez até com aquelas portas giratórias, já ouvi um vereador falando que achei muito interessante a indicação dele, e assim, é o trabalho em conjunto, um pede uma coisa, outro pede outro, mas tudo em prol da nossa nação. Vanderlei, ainda dentro do setor da educação, mas numa outra vertente, na verdade, nós sabemos que hoje em dia a inclusão é uma de crianças especiais, crianças excepcionais, ou do deficiente, tem que ser uma das prioridades de todo município, e você fez um pedido muito interessante que seria de uma APAI no município, e nós sabemos ao longo dos anos o trabalho que a APAI faz, inclusive em Rio Claro, na nossa cidade vizinha, tem uma unidade da APAI que é maravilhosa, que faz um trabalho fantástico. Queria que você falasse um pouco desse pedido e o tamanho da necessidade de se ter uma APAI em Santo Gertrudes. Como eu falei de ser justo, tudo que nós pedimos para o nosso prefeito, que é relacionado a melhorias para a nossa cidade, é impressionante. Ele marca ali, já pega o papelzinho dele, já marca, e já corre atrás para resolver, aí você percebe que está demorando um pouquinho em tona, dá uma conversadinha, e isso está dentro do conceito do nosso prefeito municipal, esse pedido foi eu também que fiz, porque você vê com a cidade aproximadamente 30 mil habitantes, 28 para 29, 30 mil habitantes, eu acho que já era para ter no meu modo de pensar. Eu sei que para tudo tem as suas advertências, as suas divergências, melhor dizendo, tem as suas dificuldades para a conclusão disso, mas você vê, nós saio, tem bastante pessoas que faz esse tratamento fora da nossa cidade, porque não tem em nossa cidade. Ah pai, então foi quando também eu vi que cabia pedir, porque a nossa cidade merece, não só merece, como precisa, e aí no conjunto da obra, nós fazendo de tudo para deixar a nossa população feliz, porque é o povo que em unânimo acordo colocou nós lá para que nós viessemos defender a causa deles. Queria falar um pouco sobre a infraestrutura da cidade em alguns setores. primeiro mais especificamente sobre o bairro Santa Catarina. Nós sabemos o que o povo do Santa Catarina passa em relação aos caminhões, ao tráfego de veículos lá que é intenso, caminhão de argila, é muita poeira quando o tempo está seco, o asfalto acaba se deteriorando muito rápido, enfim. E você fez uma solicitação para um alargamento de ruas. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse bairro, a dificuldade que esse povo enfrenta por esse trânsito quase que incessante que tem e como seria benéfico para esse povo o alargamento da rua. E com certeza, graças a Deus, a gente visita bastante aquele bairro. Há no antepassado pessoas que até diziam isso, cortou muito o meu coração um dia que eu vi que o prefeito, que nós, que os vereadores, na época não era minha gestão, viravam as costas para o bairro Santa Catarina e também sucessivamente agora Nova Santa Gertrudes, que está ali emendadinho. Muito pelo contrário, se existiu isso lá atrás, pode ter certeza que nós estamos trabalhando porque nós atendemos o nosso povo de igual para igual, ou seja, nós estamos esforçando para atender o nosso povo de igual para igual porque para mim, para mim, Vanderlei Frentista, o mesmo valor que tem a Vigo Aurélio aqui em cima, tem o Nova Santa Gertrudes, Santa Catarina, eu tenho muitos amigos que moram ali, ou seja, a gente não trabalha só para amigo, a gente que é eleito, a gente ganha para governar a todos. E Santa Catarina, Nova Santa Gertrudes, não está esquecido e eu tinha um sonho no meu coração se um dia eu fosse eleito, a gente fazia alguma coisa para ajudar os nossos irmãozinhos ali, fazer algo ali para eles verem que a gente está com certeza fazendo o nosso trabalho para a cidade inteira. E a gente passava ali até, tinha dificuldade porque é uma fila, porque os caminhões ficam parados ali, o Gabriel, esperando a hora de ser chamado para evidentemente entrar no pátio, para ser carregado, para sair e seguir as suas viagens. E estava muito difícil o acesso ali, muito difícil mesmo. então eu vi também que cabia o pedido de um alargamento ali e graças a Deus, rapaz, para surpresa minha, um dia Deus estava vindo de Corneiró, aí entrei por ali, descendo por ali, passando em frente a Florenguês e tal, e descendo ali o Santa Catarina, dando acesso ao Nova Santa Gertrudes e vi ali o pessoal trabalhando e já está sendo executado, já está sendo executado essas obras, vai ficar bom demais porque vai, o acesso ali vai ficar bom demais, porque os caminhões podem ficar do lado de lá e deixar aquela via ali, aquela via principal ali, só para, para diminuir o fluxo bastante ali, acho que vai ficar um trabalho bacana e dizer para o povo do Nova Santa Gertrudes, Santa Catarina, que nós estamos juntos, a gente está atento e mais coisas, se Deus quiser, a gente vai fazer para a melhoria daquele bairro ali, se Deus quiser. Wanderlei, para a gente encerrar ainda dentro da estrutura, infraestrutura da cidade, a quadra esportiva do Jardim Faxina, é um pedido para uma reforma, uma revitalização, uma atenção maior a essa quadra e isso faz parte, inclusive, de ajudar o jovem, de repente, a criança, porque ela está sempre voltada muito ao esporte, você sabe que as crianças, lógico, o adulto, faz o esporte, vai jogar sua bola, vai jogar sua basquete, enfim, mas a criança, ela começando no esporte, ele faz parte do crescimento dela, é importante que as quadras, em especial essa do pedido do Jardim Faxina, estejam em condições, né? condições é uma coisa que deixar o melhor possível, você vê, tem só uma referência, aquela quadra esportiva lá da Vigorela em cima, da Jardim Faxina industrial, há 25 anos que eu moro aqui, isso aqui é uma conversa de profissional, não que a gente está ofendendo a esse ou aquele que governou a nossa cidade, não, mas assim, você vê, você for lá hoje, você vai ver que coisa bacana que o senhor prefeito municipal fez ali, deixando em ordem bonita, anima até o povo que está ali, agora você falou, não tem idade, todo mundo, até o senhor, eu vi lá, está lá brincando, está lá, gostou do que foi feito, então, essa proximidade que nós queremos, essa atenção, esse afeto, esse carinho, e nós estamos em cima exatamente para isso aí, para que venha ficar bom para todo mundo, então, o nosso povo merece ser servido de todas as formas, então, eu fiz esse pedido para que seja, ter uma atenção melhor lá, inclusive, tive um dia desse lá, estou vendo que o negócio já está funcionando também, então, tipo assim, é o trabalho em conjunto e a gente está aqui para melhor reivindicar aí o que é preciso ser feito em todas as áreas da nossa cidade, o trabalho está sendo bom, aproveito também para falar um pouquinho aqui da minha gestão, estou aprendendo bastante, aquela antiga história marinha de primeira viagem, tinha muita coisa que eu não sabia, fui tomando por conhecimento, agora a gente está aprendendo e se Deus quiser, a gente permanecendo, permanecendo, no nosso trabalho de vereador, pode ter certeza que a cada ano mais a gente vai lutar para doar o nosso melhor aí, a gente nunca vai contentar que está bom, a gente sempre vai trabalhar para que fique melhor ainda e deixar a nossa cidade top de linha. Vanderlei, gostaria de abrir agora um espaço para a sua palavra final. Estamos aqui, como eu já disse aqui, a gente tem, eu abro uma porta para, como eu gosto de brincar, para a nação de artudência da minha vida, o que precisar da gente, pode vir, que a gente vai correr atrás, tem coisas mais fáceis, que a gente consegue fazer com mais facilidade, tem coisas que a gente encontra um pouco mais de dificuldade, mas nem por isso nós vamos jogar a toalha, nós estamos aqui para ir para cima com tudo, como eu costumo dizer, aqui é ataque contra defesa. Vanderlei, muito obrigado por esse encontro mais uma vez. Eu te agradeço, Gabriel, obrigado a você. Até a próxima. Se Deus quiser.